Bom dia pessoal, um animalzinho aqui, aqui chamamos de Briba, é Briba, não é um calango e não é uma cobra, está no meio dos dois, chega a ter umas patinhas muito minúsculas por baixo, e dá-se a entender, parece uma cobra, mas não é, eu vou mexer nela, vocês vão ver que ele parece um calango, se enterrou, daí ele vai para dentro dos braços, toca dele, mas como eu mostrei para vocês, esse é um animal que parece um calango e parece uma cobra, está entre um e outro, até a próxima se o eterno permitir.